Música Foi uma criança de 12 anos com um tiro na cabeça Que acabou de morrer, entendeu? Pode voltar a gerar, ó Pacífico, sem queimar e sem quebrar Olha lá, os de polícia lá, ó Acabou de matar uma criança de 12 anos na Polícia Federal, ó 12 anos de uma criança Uau